Eu sou lírico, mítico, arte pra caralho na ponta da minha língua Publicou, triplicou, cast encantos que blepa só quieta na mídia Invejou, vacilou, dou game over no player, converso e fuzil Mas um bico brotou, foi na ideia do outro, já fiz double kill Viciou, complicou, sou mais um traficante no mercado de rima Médico, indicou, o calmante pra cuidar da sua indisciplina Ela se emocionou, com tanta ideia de prosa que tem pra trocar Os parceiros chamou, falei que hoje com ela é mais particular Porneteira cantou, fiz back vocal pra várias delas sem cantar Tá no pente, constou, convoca a Jack também pra com nós encostar Eu liguei no vapor, vai tá brotando um dos meus, pode deixar passar Ele representou, trouxe um do verde pra nós não desequilibrar É tisgoo, bora pro, tem mais um baile pesado, tupique sensei Dá meu mic, olha o flow, tô dando aula, sem nada já me consagrei Uns vezes acreditou, agora não fecha a boca, só fala de mim Pensa que nós parou, olha o de volta na bota, calçando seu fim Pensa que nós parou, olha o de volta na bota, calçando seu fim